E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo Manos E desta vez meus amigos há um vídeo informativo onde nós tivemos hoje de manhã a confirmação oficial do grande prémio de Madrid Pois é pessoal, a corrida espanhola vai acontecer daqui a dois anos em 2026 e que tem um contrato de 10 anos Mais uma vez a livre timida e a fazer contratos grandes como tudo para corridas que se calhar não vão ser nem metade daquilo que prometem Sim, eu estou a dizer isto e já vou passar a dizer porquê É porque é uma pista de rua, só por causa disso Pois é Manos, isto é assim, vamos ter o grande prémio de Madrid Eu não vou mentir, estou entusiasmadíssimo, obviamente Também vamos ter novo regulamento, tudo casa super bem Aparentemente há ali um casamento super bom Agora resta saber que essas corridas vão sair aquilo tudo Porque é assim, novo regulamento em 2026 Entra Madrid, sai ou não sai Barcelona? É a grande pergunta Porque isto é assim meus amigos A Fórmula 1 está cada vez mais a ter o calendário com mais e mais corridas Não é à toa que este ano já vamos ter 24 corridas Se eu não salvo erro, acho que são 24 Já, são 24 a entrar a China, que vai entrar este ano outra vez Vai correr a China em 2024 agora E daqui a 10 anos vamos ter um campeonato com 25 corridas 25 corridas, não é brincadeira absolutamente nenhuma É muita corrida para um ano só Isto significa o quê pessoal? Um desgaste muito grande de logística Porque não vá lembrar que é assim Se Barcelona permanecer em 2026 Se eles não fizerem um revezamento Ora, um ano fazem Barcelona, outro ano fazem Madrid O que é que acontece? A Fórmula 1 vai fazer que nem a MotoGP Eles vão duas vezes já à Espanha E a logística vai ficar cansada Os mecânicos, tudo isso vai ser uma carga muito, muito grande Mas se há um problema deles E a gente quer, é a corrida Mas pessoal, as notícias que eu tenho aqui para vos dar informações É que vão ser O circuito vai contar com 20 curvas A volta é estimada de 1 minuto e 32 segundos e 4 milésimos A pista conta com 5 quilómetros e 474 metros E vão ser 55 voltas É o que está estipulado pela Liberty e pela FIA Agora, isto ainda pode mudar muita coisa em 2 anos A gente sabe que isto é só um anúncio Muita coisa pode mudar Mas a princípio são estas as informações Ah, ia me esquecendo Também vai ter capacidade para 110 mil pessoas Embora a FIA e a Fórmula 1 estejam a trabalhar Para que haja mais não sei o quantos lugares Ora, vai haver bancadas suplentes O que é que eu quero dizer? É estipulado 110 mil lugares Mas vai haver mais lugares para a malta assistir à corrida Como eu disse, é um circuito de rua Acho que mencionei isso no vídeo Por isso, vai ser uma corrida de rua Não vai ser que nem em Barcelona Que é uma pista, um autódromo permanente Se calhar vai ser bom Espero que sim É uma pista que se calhar se vai assemelhar Não em traçado Não em desenho de traçado Mas talvez em corrida Se assemelhe muito ao que era Valencia Porque vai ser uma pista de rua Pode ter boas corridas Como não pode vir a ter boas corridas Nós não sabemos É uma coisa que vai ver E lembrando, pessoal A Madrid já esteve no calendário da Fórmula 1 Entre os anos de 1970 e 1981 Se eu não me engano Por isso a Fórmula 1 volta Após 30 e tal anos de ausência A Fórmula 1 volta a Madrid Agora, pessoal, é isso aí Vamos esperar e vamos torcer Para que seja uma boa corrida E não vou lembrar Como eu expliquei É um contrato de 10 anos É muita coisa Não sei porque é um contrato tão grande Mas a Fórmula 1 tem feito isso Com inúmeros circuitos Bom, malta, é isto Estas as notícias do dia Madrid está oficialmente confirmado Fizeram um eventão do Caraças Para anunciar a corrida Eu vi isso ontem Então, já, pessoal A corrida está anunciada Vamos ter GP de Madrid Em 2026 55 voltas 5 km Aliás, 5 metros E 400 de corrida Diás de pista, né 20 curvas E a volta estimada É de 1 minuto E 32 segundos e 4 milésimos Por isso já, pessoal Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aquele mega likezão Não se esqueçam de partilhar E entra mais uma corrida Para o calendário Oficial da Fórmula Ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui Com o vídeo Obrigado a quem assistiu Este vídeo já vai sair Vou colocar algumas imagens Do que existe até agora Sobre a pista de Madrid Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau